Estar aqui é um sentimento de muito privilégio, porque a gente é motivado a cada dia a melhorar, a gente é desafiado a sempre apresentar mais, buscar os resultados tanto para a empresa quanto o pessoal. Me sinto muito grato, porque foi uma oportunidade muito boa na minha carreira e eu vejo que eu consigo me desenvolver muito bem aqui no meu crediário. Fiquei encantada pelo lugar, tudo muito promissor, mas até que um dia eu parei e pensei, tá, mas espera aí, crediário? Esse negócio já não tá meio ultrapassado? E aí no primeiro dia eu já questionei o Jason, né? Tipo, Jason, não me leva mal assim, mas eu quero trabalhar num lugar que vai crescer, que tem futuro e crediário que tem futuro. E aí conforme ele foi me explicando, eu fui conhecendo o sistema, foi me encantando. Cara, é muito show, desde que eu entrei aqui, fazem quase dois anos, né? Toda semana, se não for todo dia, toda semana a gente aprende alguma coisa nova, né? Principalmente no nosso setor de desenvolvimento, né? A gente tem que se ajudar muito, dar um bug, dar um problema. Ou a gente não sabe fazer alguma coisa, tem que chamar alguém ou parar alguém, pedir uma licença, pedir uma ajuda. O pessoal sempre ajuda, sempre tá disposto a ajudar a gente. O meu crediário é uma empresa jovem, nós surgimos dentro de uma outra empresa do grupo, onde também trabalha com crediário próprio. O que a gente fez foi pegar a tecnologia dessa empresa, desenvolver um produto adequado pra levar essa tecnologia pra lojas de calçado, confecção e óticas a nível Brasil. O que me motiva é que a gente está constantemente ajudando alguém. Então, o nosso sistema, ele auxilia lojas de diversas localidades do Brasil e é gratificante ouvir dos lojistas que eles melhoraram o faturamento, que eles controlaram a inadimplência e que conseguiram crescer. O que fez o meu crediário ter sucesso foi a tecnologia e a inovação que a gente utilizou realmente pra desenvolver um modelo de score assertivo que ajudasse as lojas a venderem mais com risco controlado de inadimplência. Uma das grandes estratégias que a gente utilizou no meu crediário foi buscar profissionais qualificados pra determinadas áreas e também a formação desses profissionais dentro de casa pro nicho de mercado que nós trabalhamos. Justamente pra que essas lojas tenham sim a segurança de continuar vendendo a prazo. Se você é um profissional de alta performance, aqui no meu crediário é o seu lugar. Temos um ambiente informal, moderno e com muitos benefícios para você. Viver nos tímis! 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 Tchau, tchau.